Então senhoras e senhores, chegamos a reta final da nossa temporada, o Peixe está a 5 pontos do Palmeiras e vou ser sincero, enquanto houver chance a gente vai lutar até o fim moleque. Confessamos que o último episódio foi horroroso né, no finalzinho ali o Pitbull resolveu jogar, deu uma assistência, meteu um gol, a gente bateu o Grêmio. Mas hoje temos o Botafogo, temos o Cuiabá, temos o nosso ex-clube, olha só, primeiro duelo do Pitbull contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos encarar o Atlético Goianiense, temos o Cruzeiro, temos o Galo, temos o Ceará e fechamos em casa diante do Coritiba. São 8 jogos, então se acomoda, já deitou no like, se inscreve se é novo, me siga no Instagram e vamos lá né, tem emoção. Mais um episódio do Peter Garra, o Pitbull. E tem bola rolando hein, estádio Newton Santos está lotado, é a juizona aí do jogo já crava um pênalti para o Botafogo. Aí já começa mal né, como o Santos faz pênalti véi, é impressionante. Tem bola ali, vamos secar, o Patrick de Paula revelado pelo Palmeiras, vem ele na cobrança. Que isso mano, nem se o nosso goleiro tivesse ali no ângulo, ele pegava, um chutaço. Tem bola, vamos lá Pit, tabela essa, a gente vai ter que correr muito atrás do resultado. Pitbull chegou, pediu cruzamento. Ai, veio muito fechado. Vai time, trabalha, vamos lá, vamos lá. Para cima cara, o Pit já passou, recebeu. Linha de fundo bebê, vai para cima, rola, toca, na boa, bate para o gol pai. Ele devolve, aí o Pit, vai, vai, vai Santos, vamos achar uma brecha, pode vir cruzamento. Ele vem, não vem para o Pitbull, vem muito forte. Bora trabalhar essa hein moleque. Vai lá Pit, já abre o jogo, a bola é boa, é boa demais. Segundo tempo rolando, molecada. Vamos tentar meter um gol aí no início para a gente ir em busca da virada. Marcos Leonardo cruza, horroroso. Bola sobra, ainda. Vai no Pit, vai no Pit, isso, bate, bate. Tá certo moleque. Abriu ali, a defesa tem que experimentar. Tentar a movimentação, ó. O Soteudo vai pedir ela curtinha. Vai mandar? Ah, mandaram. Então o Pit está aqui, ó. Já recebe de fora, prepara. É do nosso time, mano. É do nosso time, isso que dá raiva. O cara tirou o gol do Pitbull. E não é o zagueiro do Botafogo, é o atacante do Santos. E aí está o Botafogo pegando o contra-ataque. Ah, mano, olha aí. Defesa não está marcando junto. Está deixando espaço. Está pedindo para tomar 2x0. 2x0. Movimenta, time. Boa Pit. Vamos lá, cara. Nessa altura aí o empate é vitória para a gente seguir sonhando. Cruzamento, defesa, tira. Soteudinho, ó. Pegou. Aí com o Pit. Devolve. Pede. Ai, mano. Ai, caramba. Mais uma aí do Botafogo, hein. Mais uma jogada que sai lá de trás do meio campo. Tem lançamento na beirada. Cruzamento. Tiquinho Soares. Virou passeio. 3x0. Tem o Tiquinho passando. Botafogo. E é gol do Botafogo. Cara, 4x4. 4x0 para os caras. Mano do céu. Vou te falar. A defesa do nosso time hoje começou daquele jeito, hein. Lembrou o jogo contra o Corinthians na Libertadores. Onde o Pit meteu quatro gols. Mas o time também tomou os quatro. Vamos lá. Vamos lá. Manda na área. Manda na área que o pai está sozinho. Pitbull. Pitbull. Faz o nosso gol de honra, né. Vamos brigar pela artilharia. 4x1, moleque. Vexame. Gol do Santos. Mas pelo menos a gente diminui o Vexame com esse golaço aí de cabeça. Mano, tamo vivo, vai. Tamo vivo. Ironia do destino, eu não sei. Mas se a gente perdeu de 4x1, o Palmeiras fez a mesma coisa diante do Atlético Mineiro. E seguimos aí, ó. As cinco da liderança. O Galo nos passou com essa vitória. E o Botafogo estava viajando, né. Na verdade, o time deles está lá em décimo segundo. Nos venceram e estavam muito ameaçados de serem rebaixados, ó. Deu um respiro tremendo com essa vitória. Já estamos aí na Vila Belmiro. Vamos encarar o time do Cuiabá. Aí eu nem preciso dizer, né. É mais do que obrigação vencer esse jogo se a gente ainda quiser sonhar com o título. Já começa com o lançamento para o Pit. Vamos lá, Pit. Oh, mas estou puxado, véi. O cara deu um tranco, mandou a gente longe. Pitbull também tem que chegar mais forte, né. O cara tem porte físico. Começar a chegar mais duro aí nesses zagueiros. Os caras estão querendo tirar onda para cima da gente, hein. Bora ver. Tem jogada ali. O Pit está na área. Saiu do impedimento. Pediu ela. Cruzamento vem com desvio. Hum, presentação para o Pitbull. Oh, zagueiro tirar de cabeça. Eu fiz a leitura do jogo, né. Imaginei que o zagueiro ia mandar no nosso pé. E vem mais uma. Ah, bola curta. Pode ser ainda, hein. Pit encosta. Pode tocar, hein. Tabelinha. Tabelinha. Mandou. O Paita na área. Tentaram mais uma. Sobrou para o Pit. Estava impedido, né. Estava impedido. 52 minutos. Juiz deu 7 de acréscimo. Só faltava sair esse gol do Cuiabá. Está com quase 9, cara. 9 minutos de acréscimo. Ele termina o primeiro tempo. Tem o Santos. Vamos acreditar nesse cruzamento. Ele vem, ele vem, ele vem. Chegou no camisa 12. Não chegou para o Pitbull. Bora, bora. Para frente, cara. A gente precisa da vitória. Pitbull dispara. Pede o lançamento. Aí ele vem. Aí a gente vai para cima do adversário. Vamos lá, Pit. Olha na boa. O toque. A tabela. O Pit passou. Ele tocou meio estranho. Bola volta e falta no Pitbull. Pode ser agora, moleque. Na raça aí do nosso 9-9. Ele brigou na primeira. Levou vantagem no lance. Chegou na segunda. O tranco foi forte. Vamos lá, né. Vamos ver se tu capricha, moleque. Vai, vai na boa. Vai na boa. Vai na boa, garoto. Camisa 32. Na cobrança de falta sofrida pelo Pit. Nonato. Cobrança perfeita. Gol do Santos. Cara, e fomos substituídos aí no finalzinho, hein. Primeira vez que a gente sai de campo. Eu nem sei o motivo. Não sei se foi lesão. Mas eu acho que foi opção realmente do nosso treinador. Pitbull estava bem cansado. Mas termina o jogo e a gente consegue a vitória. Importante demais. É debaixo de chuva. O estádio Santa Cruz, onde o Pitbull começou a brilhar aí na sua carreira. Hoje a gente está jogando contra o nosso time que nos revelou. Mas vamos lá com muito carinho, sem tirar onda nem nada, né. Se a gente conseguir fazer gol, vamos comemorar. Mas daquele jeito, né. Sempre respeitando esse time e essa torcida que tanto nos ajudou a crescer aí na carreira. E é o Botinha que começa no ataque. Bola escorada ali do camisa 13. Veio com muito espaço. O carimbo na trave. Caramba. Aí o Soteudo pega. O Pit encosta. Vamos lá. Bota pra correr, irmão. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles, Pit. Bota gás. Bota força. Solta esse pé. Bola desvia na defesa. Speed na trave. Voltou. Pitbull na rede. Do lado de fora. Na rede. Do lado de fora. Mas é isso, cara. Tem que ir pra cima. Tem que encarar, véi. E deu bom. Quase deu, né. Pitbull bate ali meio que praticamente sem ângulo. Agarrou ali com a bola. Perdeu um tempo. Mas a gente trabalha. Aí o Pit. Vamos lá no Soteudo. Isso, Pitbull. Isso, meu garoto. Chega. Capricha. Cruzamento pro Pitbull. Pitbull enraivado. É gol do Santos, moleque. Gol do Santos. Jogada iniciada, hein. Qualidade ali pro Soteudo. A gente correu na área. Recebemos o cruzamento. Antecipamos ao zagueiro e ao goleiro. Tocamos lá no canto. Excelente cruzamento aí do Felipe Jonathan. E gol do Pitbull. Tem lançamento ali. O Pit já corre na área. Vamos acreditar, time. Soteudo mandou muito forte, né. Não tinha ninguém chegando. Pitbull aparece, ó. Hum, é nossa. Ah, caraca. Zagueiro ali foi esperto, mano. Mais uma, mais uma pro peixe. Pitbull se movimentando. A gente saiu por cansaço aí no outro jogo. Provavelmente vamos sair nesse de novo. Porque ele tá correndo. Tá se esforçando. Rolou, rolou. Ai, o que que eu vou falar? O que que eu vou dizer do Speed Mendoza? A gente dá o tapa na boa pra ele. Gol aberto, cara. Não tinha um zagueiro próximo. O negócio dele é só correr, né. Mendoza, tu tá de tiração. Botafogo tá tentando aí o último lance. Do primeiro tempo, né. Isso. Ah, vai dar pênalti. Vai dar pênalti. Ele tá dando o pênalti. Ah, mas o que? O nosso time gosta de fazer um pênalti. Vamos ver se realmente foi. Olha aí. Chegou. Ah, foi nada. Dessa vez não foi nada, cara. Vocês viram? Comentem aí se vocês acharam que foi ou não pênalti. Vamos lá, João Paulo. Pega essa. Pega, 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 pega. Na gaveta igual o gol do Botafogo. Do outro Botafogo. Vamos lá, time. Tá marcado. Opa, mandou o Pitbull longe. Aí não tem, né. Pra gente não tem falta. Ele marca um pênalti inexistente pro Botafogo. E agora uma falta clara ele não marca. E pra quebrar de vez, ó. Tem o ataque dos caras ainda. Ainda bem que não fizeram nada que eu ia ficar muito pistola. Vamos pra cima, time. Olha o Pit, olha o Pit, olha o Pit passando. Oh, Soteldo. Oh, que bola. Eu ia, mano, eu ia reclamar. Eu achei que o passe dele não ia ser bom, não. Foi na medida. Bola lançada. Vamos escorar aí pra trás. Deu nóis. Deu nóis, cara. Vai rapidinho, mano. Vamos, Pit. Trabalha isso, garoto. O Speed devolveu. A ideia do Speed agora foi boa, mano. Só que o zagueiro acompanhou até o limite. Mais uma. Bora, Speed, Mendoza. Bora, bora. Que o gol que tu perdeu tá fazendo uma falta daquelas. Pitbull sendo agarrado. Mas o que eu vou dizer desse juiz? Pra gente ele não marca, mano. Pra gente ele não dá nada. Pitbull carrega essa toca ali. Vamos de tabela. Vai, Pit. Vai, Pit. Limpa. Acha espaço. Boa, garoto. Tocou. Vai, meu camisa 8. Vai, meu camisa 8. Seguimos na pressão, né? Tentando até o último lance. Aí o Pitbull ganha. Bota na frente. Capricha, Pit. Capricha, capricha, capricha. Nossa, goleiro danado. E eles nem deram o escanteio. Batemos com a perna direita, mas batemos forte. O goleiro foi buscar no canto. Vamos ver quanto de acréscimo, hein? Já tem bola. Pitbull encosta. Vai, vai. Ah, tinha mais um cara. Tinha mais um cara ali. Ai, não acredito, véi. Acaba o jogo e empate. O Mendoza perdeu um gol inacreditável. Inacreditável. E o goleiro deles pegou uma bola do Pitbull no finalzinho. Acredite se quiser. O Palmeiras venceu o outro jogo e perdeu esse. Então diminuímos a diferença para quatro pontos aí da liderança. E agora o vice-líder é o time do Corinthians. Tá muito embolado. Vamos lá então, hein? Caramba, agora um time brigando por Libertadores. Atlético Goianiense é o quinto colocado aí no Brasileiro. E, véi, é jogo na vila, né? Aí não precisa nem dizer. Vamos para dentro. Antigo Pit. Já vai para a linha de fundo. Tenta a caneta aí. Não dá. Não dá. Para a gente ele não marca. Pode ser o juiz que for, véi. Mas, sinceramente, eles não marcam, ó. Pitbull deu a caneta. Olha o cara. Olha o bracinho. Olha o bracinho, mano. O braço esquerdo do zagueiro. Olha por esse ângulo. Onde ele pôs a mão? Mano, onde ele pôs a mão? Mas aí segue o lance. Tá, ó. Primeiro pênalti. O juiz pode dar sequência. O cara ainda deu uma cotovelada. Não chega para lá no Pitbull, véi. Pitbull dominando. Tocando. Ela vai chegar para o Soteudo. Bora, time. Abertura ali forçada demais. Tentando a latera. Aí não pode, né, véi? Tá começando o jogo. Não força passe, não. Faz o simples. Bola no chão. Vamos lá. Pitbull, ó. Assim, moleque. Distribui. Só fatia para o lado. Marcos Leonardo toca. O time desce. Bola de novo para o Marcos Leonardo. Do cruzamento para o Pitbull. Veio um pouco à frente. E o lateral era nosso. Aí o corno do Camisa 16 vai dominar e devolve ela para o Atlético Goianiense. Segundo tempo já tá rolando. O Pit tá chegando. Linha de fundo. É contigo, Pitbull. Milagre. Milagre do goleiro do Atlético. Mais uma bola. Pit. Chamou de tabela. Passou. Ele perdeu. Passe, cara. Quando não é o goleiro, não dá para fazer nada. E olha o contra-ataque. Ainda bem que ele estava impedido. Ia sair cara a cara com o João Paulo. Tiraram o Camisa 9 e botou o Mendoza. Será que ele vai jogar bem agora? Bola para o Pit. Carrega. Ai. Mais uma vez atacado. Ai, ai. E ele não dá nem cartão, mano. Bate para o gol. Manda na área, hein. Vamos ficar esperto aqui para não ficar impedido. Agora, 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 agora. Tua Pit. Tua Pit. Bum. Caraca, mano. Ai. Fomos muito bem no lance ali, ó. Atacamos a bola, cara. Mas perdemos essa chance. E aí não foi... A gente tirou demais. Foi gol perdido. Temos que assumir também nossa responsabilidade nesse lance. Vamos secar agora como nunca, véi. Uma falta muito perigosa para o Atlético. 1 a 0 para eles aos 76 minutos. Rodrigo Soares. Olha aí a batida. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Aí o Pit. Já prepara. Vai Pit Bull. Fim todo. Ah, mano. Não passou. Não foi pênalti dessa vez. Não passou. O nosso corte ia ser uma caneta. Cara, botou lá na rede, mano. Botou lá na rede. Speed Mendoza. Ele empata o jogo. Bola chegou. Preparou o canudo. Bateu lá no cantinho. Empatamos, véi. Será que dá tempo de mais um ataque? Olha o Pit Bull deixando ela passar ali. Vai ter mais uma chance. Pit Bull domina. Dá a marcada. Ele toca. Distribui. Vamos lá. O pai está sozinho. Prepara Pit. Vai para a boa. Vai para a boa. Encara. Ah, isso, garoto. Corre para a área. Vem cruzamento. Manda. Demorou demais, cara. Demorou demais. Pit Bull. De novo com ele. Prepara. Tenta a caneta. Consegue passar. Mas foi puxado, mano. Não é possível que o juiz não veja um lance desse, véio. A gente dá a caneta no maluco. Ele nos segura para a gente não avançar. E o juiz não marca a falta. Empate, véi. Empate. Enfrentando o cabuloso no Mineirão. Vamos lá. Esse aí é a 35ª rodada. Então vai faltar três depois dessa. Olha o Pit Bull ganhando esse presente. Mais, cara. Vamos concentrar mais. Bem mais. Lá vai o time. Olha o Speed. Ah, o Sotelda, aliás, tocou para o Imperador da nova geração. Peter garra o Pit Bull. Ele mexe. Um a zero para o Santos. Vai lá, Pit. Felipe Jonathan. Soteldo. Soteldo. Pit. Tiramos o zagueiro e... Chute no canto, moleque. Só vai. Olha que tem mais, hein. Vamos passar. Isso, garoto. Excelente bola. Pit. Posição legal. Já gira. Já carrega. Tenta o passe. Desarmado. Bola segue. Levanta a Pit Bull. Não foi nada, não. Pede na frente. Por cima, né, pai? Por cima, né, pai? Vai de novo. Agora no chão. Isso, Pit. Já abre a jogada. Ai, caraca. Mano ia passar na boa ali. Não sei nem como ele tirou. Se foi até com o braço. Mais, Peixe. Mais, Pit Bull. E que bola do Pit Bull ali na direita. Ele corre. Mas o nosso ponta perde a bola. Aí, o Pit. Protege bem. Toca melhor ainda. O Peixe tem opções. Tem solteudo de novo. Na bola aérea. Ele é monstro. Deixou para o Felipe. Jonathan. Meteu uma puxeta nela. Pit Bull queria o gol. Puscas. Ou algo parecido. Mas se essa bola fosse na rede, moleque. O Mineirão ia ficar pequeno para o Pit Bull. E para a torcida do Peixe. Está acabando o jogo. Olha o cruzamento. Passou na frente da nossa grande área. Não teve ninguém para empurrar para a rede. O Pit Bull decide. A gente vence fora de casa. E vamos seguir sonhando. Vencemos o Uruguai por 3x1. Empatamos em 2x2 com a França. Pit Bull. 8 gols pelo Brasil e overall de 86 atualizado. Pintou mais oferta, hein, rapaziada? Agora é a Juve. Juventus de Turim do grande craque, né? O maestro aí nos campos. Agora o treinador da Juve, o Andréas Pirlo. O pirlão da massa. Ele está querendo, vai. Ele está querendo ali o Pit Bull. A gente já jogou nas últimas séries, né? Pelo Barcelona, pelo Real Madrid. O Real, inclusive, a gente está lá com o Garra Júnior no terceiro canal. Cara, ir para a Juve seria uma boa. E a oferta, né? Em termos de grana. A oferta da Juve é muito superior. 35 milhões contra 22 aí de Barça e Real, né? O Barça dá um contrato até 2027. E o Real e a Juve até 2025. O time deles, olha como está, cara. 88 ali o maluco, hein? O Vlarrovic. Vai ser difícil tomar a vaga dele, né? Mas é só o cara também. Vamos ver a idade dele? Está com 24. Vai ser difícil. Bruno Fernandes, olha. Está jogando na Juve. Tem o Pogba. Tem grandes caras. O André Santos, revelação aí do Vasco. Tem o brasileiro Bremer também na defesa. É um time maneiro. Tem o Leandro Paredes aí também, olha. O volante, o Alex, né, mano? O Alex Sandro, mais um Brazuca. É um time maneiro. O banco de reservas ali é bem pequeno. Poucas opções. Mas jogadores ali também bons. Mentira, hein? Nove pontos faltam. A gente está a seis do Palmeiras. Palmeiras não perde mais. Mas vamos lutar. Vaga aí na Libertadores direto. A gente está quase conseguindo. Só bora, hein, rapaziada? Vamos que vamos. Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro. Já batemos a metade de Minas. Vamos tentar bater a outra. Vai. Tem o América Mineiro também, não é verdade? Pitbull. Para cima deles, Pit. Para cima deles. Vai. Hum, dançou bonito. Aí sim, Pitbull. Pitbull. A dancinha funcionou e funcionou. Na moral, moleque. Ó, para lá, para cá, para lá. Hum, já era. Aí vem o Galo no contra-ataque. Tem espaço ali pela beirada, pela ponta esquerda. Ih, zagueiro. Ih, zagueiro. Gol. Aí não, meu 27. Aí não, meu 27. Aí tu complica. Aí tu arrebenta as nossas chances. O que você foi fazer, mano? Bica para frente de primeira. Não tem mais. Vai lá, manda. Manda para o pai. Putz, mano. Desviou na defesa. É mais um escanteio. Bola aérea com o Pit. Vamos sair fora dessa marcação. Vai, Pit. Vai, Pit. É tua, é tua, é tua. Sobe. Muito fechado, né, meu filho? Cruza um pouquinho mais aberto que ali. É difícil, né? De ser ganhado a altura. O goleiro pode pegar com a mão. Aí não tem como. Vai, vai mais uma. Pitbull. Pitbull enraivado. Tentou. Briga por ela, Pit. Cobrança de falta do galo na primeira trave. E o Pedrinho foi sozinho. É, eu acho, mano, literalmente que a vaca está se afundando. Olha a zaga de novo entregando a paçoca. Está igual o 7x1 da vida real diante do Internacional, velho. Todo mundo entregando. Olha o presente que o maluco dá. Vai, 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 vai. Bota para correr, moleque. Vai. Isso, Pit. Vamos para cima. Vamos. Oh, que drible do Pitbull. Ah, a gente ia deixando o cara na saudade cortando para dentro, né? Normalmente os caras acham que a gente vai puxar para fora. Hum, ele passou direto. É contigo, Pit. Pit vai fechando o garoto. Ah, meu goleiro. No rebote a gente diminui. Caramba. Pitbull novamente ganha no alto. O goleiro defende no susto. E o camisa 8 diminui. Pitbull consegue escapar ali. Excelente lance. Vamos lá, Peixe. Quem sabe o empate. O Pit está sozinho. Pediu de fora da área. Já dominou. Já olhou. Caprichou. Guardou. Pitbull enraivado. O Santos vai buscar um 2x0 no final do jogo. Empatamos em 2x2. Podemos ter mais uma chance. Aí Pitbull na canhotinha. Ele é letal demais. Vamos, vamos, vamos. Pitbull está sozinho na área. Só espera. Ele demorou demais para definir o lance. Rolou. Pitbull ainda. Tenta ir para cima. Fintou. Pit. Vai, vai, vai. Pit. Vai. Marcação de 1, de 2, de 3. Ele toca no Speed. Pediu. Recebeu. De volta. Pitbull. Goleiro defende. Eu não acredito. E vem defesa ali. Ainda afasta. Tivemos a bola do jogo, garoto. A bola do 3x2 histórico. Pitbull parou no goleiro do Galo. É, o Palmeiras empatou, cara. A gente ia diminuir a diferença aí de 6x4 pontos, faltando 6 pontos em disputa. Sei que seria difícil, né? E a gente conseguiu segurar o Galo com esse empate, ó. O Atlético ia nos passar, mas aí segundo, terceiro ou quarto, tanto faz. O negócio era o título. Jogamos ali, ó. 4x1 do Ceará. É, mano. O time tomou um sacode. O Palmeiras venceu a ponte, então não adiantava nada, né? A gente já não tinha mais chance de título. E na última rodada, derrota na Vila para o Coritiba. Caras, impressionante, hein? Terminamos em quarto. Vaga garantida direta para a fase de grupos da Liberta do ano que vem. Mas batemos aí na trave, né? O Palmeiras campeão, Corinthians vice, Galo terceiro, Atlético Goianiense e Fluminense também vão para a Libertadores. Talvez o Inter, né? Se o campeão da Liberta foi. E o campeão da Copa do Brasil tiver entre os sete, abre o oitavo lugar também. O Cruzeiro foi rebaixado, o nosso Botinha, time que nos revelou, também caiu. O Ponte Preta e o Cuiabá. Seleção, hein, moleque? Haha, Pitbull e Soteudo. Não tinha como ser diferente. E a gente fez várias tabelas ali. Tivemos o Felipe Jonathan e o Doide. Curioso que o Palmeiras foi campeão, mas não teve um jogador na seleção da temporada. Anúncio do melhor jogador do mundo, Kylian Mbappé. Bola de ouro. Em segundo ficou o Arnold e em terceiro o De Jong. Pitbull artileraço novamente da Série A. A gente nunca deixou de ser artilheiro. Série B duas vezes agora na Série A e também fomos o artilheiro da Copa do Brasil no ano passado. Pitbull enraivado. E o Renato Augusto foi eleito o craque da temporada, né? O Arthur ali, líder de assistências. O Abel Ferreira, o melhor técnico. Libertadores da América foi avançando. Semifinais, o Corinthians passou, né? O time que nos eliminou. Eliminou a Universidade Católica. E na decisão dos pênaltis, o Corinthians foi vice para o Godoy Cruz. E aí anunciado o melhor jogador do futebol asiático, Lucas Gaúcho. Em segundo, o Sun Rao Raikauanarala. Em terceiro, o Fernando do Benjim Guanan. Rei da América, hein? O melhor da América do Sul. A gente venceu um ano, mas paramos na trave de novo. Cara, por que botaram uma língua na boca do cara ali, véi? Parece uma cobra. E nem ficamos entre o top 3, né? O Jarlan Barreiro do Atlético Nacional. O Nátio Fernandes do River em terceiro. Vamos lutar para a gente voltar a esse título. Ou será que a gente vai para o futebol europeu? É, no próximo episódio vai começar a nova temporada. E a gente vai decidir, rapaziada. Tamo junto e até lá!